Dizem que os desígnios de Deus pra nós, né, os mortais, são insondáveis. Mas sempre foi muito claro pra mim que o meu maior sonho era encontrar alguém especial. Tudo acontece como, onde, quando precisa acontecer. Eu vou te amar mesmo quando você não me der motivos pra te amar. Você pode até não se lembrar disso, mas eu lembro que eu pensei, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas logo eu percebi, esse cara tem os mesmos valores que eu e olha pra mesma geração que eu. Então, meu amor, o dia do nosso casamento não é o primeiro e nem o último dos nossos momentos mais felizes, mas talvez o único. Tá na frente de tantas pessoas que me são especiais e de tantas pessoas que te são especiais, eu dizer o quanto eu te amo. E o que minha vida sem ti, daqui até o fim, simplesmente não é uma opção. Te amo. E o que minha vida sem ti, daqui até o fim, não é uma opção. E o que minha vida sem ti, daqui até o fim, não é uma opção. E o que minha vida sem ti, daqui até o fim, não é uma opção. Hoje, eu escolho e decido te amar. De segunda a segunda-feira, sem plano B e sem opção de saída. A minha missão é te fazer feliz. E eu vou dar o meu melhor pra isso.